Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Senta, 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 senta Ui, ui, ela senta, ui, ui, ela queica Ui, ui, ela senta, ui, ui, ela queica O Vitinho tá cantando, haha, a mina vira Ela senta, ui, ui, ela queica Ui, ui, ela cera, ui, ui, ela gica, o vidinho tá cantando A mina pira Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube